Você foi para os Estados Unidos, você foi para o Prêmio Multishow, para esses locais onde tem uma concentração muito grande do pessoal da mídia do Brasil, tanto do pessoal que trabalha na frente das câmeras, quanto atrás das câmeras. Você passou por alguma situação de preconceito por ser nordestino nesses lugares ou em algum lugar? Com um trabalho, eu passei uma vez só e eu fiquei tão assustado que eu não soube o que falar, fiquei calado. Mas não foi no âmbito do trabalho, tipo assim, fui fazer uma gravação de uma série chamada A Ilha, em Belo Horizonte. A gente ficou quatro dias numa ilha deserta, sem nada, sobrevivendo. Está lá no canal Lucas Angel, A Ilha. Muito, muito massa. Acho que foi um dos projetos mais incríveis da minha vida. E quando a gente voltou nas gravações, meu voo era no dia seguinte. Então, tipo assim, teve a noite livre, tá? A gente chegou lá no hotel nas quatro horas da tarde, então teve a noite livre. Fui no shopping, em frente ao Hotel Ouro Minas, que é o que eu fiquei hospedado lá. E quando eu cheguei lá na C&A, fui comprar roupa, uma mulher que, tipo assim, começou a debochar do meu sotaque, a vendedora. Começou a debochar do meu sotaque. E ninguém nunca tinha feito isso comigo, tá ligado? Eu fiquei assustado, eu fiz, meu Deus, ela está debochando do meu sotaque, é isso mesmo, é? Aí teve uma hora que eu fiz, assim, essa camisa é tão bonita. Eu falei assim, é, mas na parada você não encontra não. Na parada você não encontra nem água. Caramba, bicho. Bicho, na hora eu não tive reação. Eu fiquei tão assustado que eu não soube o que dizer. Depois, quando eu fui tomar banho, eu fiquei com o texto pronto na cabeça do que era para ter falado. Mas na hora eu não tive reação, foi a única vez, eu acho. E sem contar teste, né? Eu já perdi inúmeros testes por conta do meu sotaque. Caramba. Inclusive teve um, recentemente, eu fiz esse teste em janeiro desse ano. Talvez eu acho que era o maior trabalho da minha vida, seria isso. Foi um teste para uma rede aí de TV muito grande. Muito, muito grande. E fiz o teste lá para esse programa, só que por conta do meu sotaque eu não consegui passar. Já fiz teste de série também, não consegui passar, tá ligado? Por conta do meu sotaque, infelizmente. Mas eu também não digo não. É porque não era a minha hora. Não, e eu acho assim, que tipo, sempre existiu, né? Esse preconceito com nós nordestinos, aonde nós vamos. E eu tô vendo a Juliette como uma grande força, pô. Ela tá levando isso para a grande mídia. Poucas pessoas do Nordeste foram para a grande mídia e fizeram isso. E ela tá levando, tá mostrando que isso acontece, que isso é real, né? E tá defendendo o Nordeste, né? Tá defendendo o Nordeste. Eu me lembro que esses programas estão ajudando demais o Nordeste, pô. Porque eu me lembro que em 2018 foi o ano de Eduarda Brasil, no The Voice. Então saiu... Eu também acho que ela chegou a ganhar. Ganhou. Inclusive, o senhor é tio de Adman Andrade, ele. De Adman, ele é tio de Adman. E eu acho que, tipo, teve a Lucy Alves também. Foi. Eu acho que elas foram melhores. Muito, muito, com certeza. Foi por questão do Nordeste, eu acho que foram melhores. Teve uma matéria nesse ano de 2018, foi de Eduarda Brasil, que era, tipo assim... Teve outros reality shows, eu não lembro qual era, mas era uma foto minha de Eduarda Brasil. E teve mais duas pessoas participaram de reality shows que eram do Nordeste. Aí, tipo assim, é o Nordeste no reality show. Aí era o que tinha ganhado com a próxima TV de sucesso. Eduarda The Voice. E tinha mais duas. Eu não tô lembrado quem é. Não era BBB. Não sei se foi Fazenda. Não lembro, não lembro. Mas aí, tipo assim, esse programa tá ajudando demais a expandir o Nordeste. Que massa, né?